Senhoras e senhores, essa é... Minha Bahia E essa tem tudo a ver com a minha Bahia Vocês me ajudam? Como eu digo ao meu coração Que você não volta mais não Como eu posso me convencer Que o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim No dia seguinte do fim E no seu lugar uma dor Quem vai tomar conta de mim? E quem é que vai me abraçar? Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você A mãozinha lá em cima, tadizinha! Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor a um coração que não tem Se você me deixar Se você me deixar Não quero som e no ar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo o que eu quis E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Lembra dessa nossa paixão Pensa quantas noites virão Todas tão vazias sem mim Tudo vai virar solidão Se eu sobreviver dessa dor Triste de perder teu calor No dia seguinte do fim Nunca mais eu morro de amor E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater E desde que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você É a vozinha lá em cima! Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor a um coração que não tem Se você me deixar Não quero som e no ar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis Ninguém chegava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Tardezinha! Amar com você Amar com você Tardezinha! Tardezinha! Amém